Fala galera, salve salve mais um vídeo para o canal né Hoje estou fazendo um jogo interessante, um jogo de meio químico assim Quem tiver nono não vai entender, provavelmente Vamos nessa, vamos começar pelo tutorial, ignorem todos esses níveis feitos, ignorem, vocês não estão vendo nada Dois tutoriais apresentarão vocês aqui para o meu laboratório Vamos ao microscópico Uma célula, meu deus Vamos mudar a temperatura para observar Olha quanta célula Segue essa azulzinha aqui Vamos congelar o substrato e carregar Vocês não viram nada, vocês não viram nada Era isso Ah, deve ser porque eu não botei para acompanhá-la Tá bom Carregar Aí Re-iniciar, cadê o re-iniciar? Mano, eu não leio o papel Re-iniciar, onde é que tem re-iniciar? Onde tem, ah tá aqui em cima, reiniciar Ok? Tutorial 1, como usar a caixa de água Saca não Tutorial 2 Gente, esse jogo basicamente ele, você concorre missões E nessas missões você tem que ir meio que no microscópico E criar células diferentes em determinadas situações É bem interessante assim Jogo bem legal Nossa, o organismo em duas horas Eu já fiz esse tutorial Então Eu já fiz esse tutorial É por isso que eu estou fazendo as coisas meio rápido Só para mostrar mais ou menos Deixa eu só botar som aqui Porque Hoje eu estou feita a paga Filha 1, 6 Filha 2, 6, 7 6 7 Agora eu tenho que botar Toda essa porcaria em cima 5 5 5 5 1 A célula que nós criamos foi essa daqui É, basicamente só isso Vamos nessa Vamos começar com Algas 1 1 2 Use o editor de enoma para fazer uma célula que se multiplique Quando tiver pronta, coloque a célula no substrato do seu microscópico E observe para ver se é desafiável Sem a célula são necessárias para começar esse desafio 2 3 3 5 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 11 12 12 15 15 15 16 16 18 19 20 21 21 22 24 24 24 25 25 25 25 27 27 30 29 30 30 31 31 32 31 31 32 32 32 31 32 33 32 32 33 33 32 32 Esse jogo É só vocês me pedirem É só escrever no chat Aí eu trago mais ganho pra esse jogo E eu explico como fazer esse jogo Porque eu não tô explicando nada Olha só, tá vendo essa célula? Quando a gente bota aqui, a gente vê O que ela vai se dividir Essa célula aqui é uma minhoca, tá bom gente? Olha que bonitinha essa minhoca Olha aqui a bonitinha Polifera Olha que coisa no chão Uma minhoca gente É totalmente comum essa minhoca aqui Algas 3 Eu já fiz essa algas 3 Pera, eu já fiz algas 3 Já já fiz macrófago agora Libérula célula flutócito Só que não é fagócito Fagócito Pou Essas pensões iniciais são bem fáceis É totalmente fácil Por enquanto o que eu tô fazendo é só botando a célula no microscópio E eu ainda tô se multiplicando sozinho Ridicul, ridicul, na moral Vou fazer mais de um E vocês vão gostar Só que eu não vou fazer mais de um Essas daqui são todas as células que eu librei Fagócito, fagiloto, flutócito, carnivócito, lipócito, queratinócito, flutócito e gridócito Vamos nessa Eu vou carregar 3 coisas, 3 células que eu fiz Vamos pro destruidor Observar Não sei se ele vai proliferar Ele vai proliferar Deixa eu ver Ó Essa célula aqui É a nossa Olha Olha que lindo Olha que lindo essa cena Olha que lindo essa cena Tem várias células vivendo aqui O nome do negócio que eu botei é destruidor Porque Quando tem muitas células E tem esses coisinhas Pequenininhos Essa coisa marrom Ela consegue se proliferar muito rápido E ela basicamente destrói o ex-sistema Não destrói Ela só domina Para você ver quanto tem Só clima Vou fazer mais um Vamos matar Cadê? Matação de mim Vamos ver Um que precisa Um reprodutor Acho que o reprodutor é aqui Não Reprodutor é aqui Não, não Reprodutor Nadador evoluído Eu acho O nadador Olha só que bichinho Lendo Esse jogo é muito interessante Eu recomendo Porque ele é um jogo muito lindo Galera Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais ver esse jogo Vocês me avisem Vocês Botam nos comentários E é isso galera Esse é um jogo bem bonitinho Esse jogo é bem interessante É bem químico Até mais galera E fui Tchau 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 Tchau